E o sol tá com vontade de sair, ó E essa neve, se o frio continuar, ela vai continuar norma Vai cair, depende das camadas que for Não, não, porque dá a questão da limusão Você vai ficar só com ele aqui? Se ele vai dar um pouco, boa, boa Esse é bonito Não dá de bala, esse é a neve, pôde Erika, o que você tá fazendo aí, filha? Erika! Erika! Tá valendo, não é mesmo, pode? Ela vai ficar com a bunda, Tânia Você tá sem vergonha Erika, o que você tá fazendo, meu amor? Brincando de quê? Assim, ó Tá bem que ela vai tentar mear, porque gripado lá já tá Não, peraí, deixa eu segurar pra Renata aqui Depois eu... Ah, tá Erika! Você tá fazendo, filha? Essa luva aqui, que é bobo Não, eu não preciso de luva Vai jogar futebol, meu amor! Deixa eu acompanhar Aí ele tá com uma carro Deixa eu ver cá Ela adora brincar na neve, nunca vi A carro A temperatura tá agradável aqui A Erika Já quer voltar, né? Eu tô sabendo que tu é fogo de palha, como diz a tua avó É jogo rápido Ô, lá vem ela Vem ela Tem alguém se escondendo debaixo da sombrinha Erika Ô, você tava jogando na neve Tá frio aí, tá? Tá Eu sei que tá Olha aqui pra mãe Manda um beijo pra avó, pro vô Olha lá, tão brigando agora E pra quem mais? Pra tia Miriam Pra Carla Tá todo mundo que tá lá no Brasil, né? É, filha, vai a Carla Um monte de beijo nesses brasileiros Nossa, um monte de beijo Tá, tá bom Agora chega Deixa pra beijar o ano que vem, o resto Bye, bye Jus Cilson Bye, bye Cilson De volta, foi bagunça É, dá pra ver Visto aqui pra nossa coligada aqui em State College Olha lá, ó A Erika tava dando entrevista aqui Agora saiu E voltou lá pro campo de futebol Que o jogo continua Calma, hein Mas a coligada tá entregando os pontos Vou parar de filmar Agora tá muito feliz Tá aqui, tá assim Tu tá muito preguente, rapaz É É morena, não, morena É morena Olha lá Rapaz Ele tá botando muito grande no bolo É Puxa fora E olha só os pedaços Eu não consigo E olha só os pedaços Eu não consigo E olha só o rosto É quem não gosta do que é bom, minha filha É só achar você que gosta Dá um pedacinho de chocolate Pra ver que você não come Não Se ele não comia Arranca umas dedos aqui Quem não gosta do que é bom Deixa eu bater uma foto Tá certo Peraí, ó Isso aqui é o repórter da CNNN Da RB Rede Bobagem RB É, Rede Bobagem Olha lá, ó Olha a alegria dele A gente vai filmar ele esquiando Vou Mano, o jeito que o pai dele é capaz de levar amanhã ele pra esquiar aí, ó Botar ele nas costas e vai levar, ó Olha lá Lá tá o maço ali com o chapéu de Papai Noel, ó A Roseli que não sai lá com o prato na mão, que é uma coisa impressionante Edgard Diga lá, Edgard Aquele Edgard é carioca, ele Lá da Bahia A cara ali é Dorita, a cara ali é... A cara ali é metora intelectual do sindicato do crime, nós precisamos exterminá-la aqui Porque ali, ó, ela não quer ser mostrada pelas canelas, nós vamos mostrar lá nos dias Vou mostrar que nós vamos aplicar ali, ó Olha lá Aqui e agora, hein? Aqui e agora, o escândalo na casa do Elson Deram sopa de abacate para o menino Olha lá, não, paraí, dó O menino não quis comer Bicho só come, ficou quietinho agora Tirou o chapéu Agora Tem interferência da rede concorrente A briga do Paraíba com um pedaço de boi Vejam aqui, não aqui Agora é uma briga terrível Uma luta desigual Do homem contra a natureza A faca não tem dente, já foi o dentista A conta ficou clara Sem dente não corta Ela tem duas cadeiras, mas eu estou com medo de pera Não sei o que está falando Ela vem lá da Paraíba Tome Tem alguém chorando lá, não Não pode falar Agora a criança chora Vamos ver, a mãe corre pelo corredor afora Vamos ver Vamos ver o que acontece Quem não tem cabeça, não tem chapéu Quem é aquele rapaz tirando foto O pior é quem tem o chapéu não tem a caber É, a verdade Olha a dona Mônica Ali está a dona Mônica Mãe da Mônica Aquela ali é a Ana Cacerina E aqui está a Carlinha, de costas Aqui A Cacer no seu terceiro prato Vocês pensam que é aquele? Ela está acabando o terceiro prato É mentira É mentira E aqui está Miss Little Beautiful Com seu prato Peguem o ventilador que a farofa vai voar Aqui na cena Ali está o biraci, quietinho, quietinho Esse é o que a gente chama no Brasil de come quieto Ali a árvore de Natal Olha a menininha Estava chorando Teve que chorar Agora foram otário Quer comer uma carninha também O Márcio está esquentando a cabeça O Márcio está esquentando a cabeça Olha lá Além de assessora jurídica do sindicato do crime Ela é boa na cozinha Ela é boa também na cozinha Você é mentora intelectual Ali está o rapaz Que teve oportunidade de casar com ela Ela fala aquelas palavras que a gente não entende Exatamente Você só pode conversar com ela com o Mataburro do lado Mataburro e o Aurélio Esse é o rapaz com o cara de prato Vamos identificar quem é o cara de prato Olha quem é o cara de prato O cara de prato é o churrasqueiro Mas vai ele embora Olha só E ele desaparece no meio da fumaça Será que ele está vivo? Olha ele bebendo café lá fora Olha só Fazendo fumaça Ele solta fumaça pela boca Olha só Aqui agora Aqui agora Reporta Vamos ver o que se passa com o homem que brigava com o boi O boi está morto Voltei O boi está morto O homem venceu a luta Esta é a Roseli Por isso que só tem dois dólares na minha carteira Isso come para chuchu Não é fácil Olha lá Vai comer Esse é o quarto prato Veja você Olha o acolho Doutor Cássio Eu tinha uma vitaminazinha não Quando estava crescendo Para dar Doutor Cássio Olha o resultado Agora o povo do rapaz ali Que tem que pagar a conta Olha lá Rapaz magra Não tem que comer para mim Come tudo Olha só Olha só um pouquinho É só o segundo É o quarto gente É um pouquinho Mas ela come de pouco em pouco mesmo Que é para não esfriar ela aqui Pelo amor de Deus Cabral O que que houve aí Com essa Coca-Cola na mão Fazer um reverendo aí Isso é o famoso Engana a torcida